Finalmente eu tenho em minhas mãos um lançamento tão aguardado da Ruby Rose que é a nova base líquida da marca chamada Natural Look Na realidade essa base já foi apresentada ao público há um bom tempo atrás na Beauty Fair que é uma feira de beleza que acontece em São Paulo todos os anos onde muitas marcas fazem os seus estandes lá e apresentam os seus lançamentos referentes ao mundo da beleza Então lá na Beauty Fair a Ruby Rose anunciou que estaria lançando uma nova base mas quem conhece esses esquemas da feira já sabe que normalmente os produtos são apresentados lá na feira e ainda demoram um tempinho a serem realmente lançados A apresentação dessa nova base da Ruby Rose tá muito mais bonita do que a anterior na minha opinião, claro Essa partezinha aqui de cima dela é holográfica tem essa barrinha aqui que dá pra ver a cor real da base e aqui na frente vem bem grande o nome e o número da base Sempre é interessante que informações importantes como essa venham na embalagem do produto que não tem perigo de se perder, né? Essa base, assim como a anterior da marca, chegou com um preço aí inacreditável no mercado O valor sugerido pela marca é de R$15 Em certos lugares dá pra encontrar ela por menos e em outros lugares por mais Aqui na cidade de Pelotas eu paguei R$17,90 na minha Segundo a marca, essa base foi desenvolvida para conter a oleosidade da pele e disfarçar imperfeições E essas são as únicas promessas que essa base tem Ela contém o selinho de não testado em animais E essa é a fórmula da base pra quem tiver interesse em pesquisar mais sobre E agora esse tópico inevitável chegou Vamos, né? Pra parte polêmica dessa base Inicialmente foram lançadas 14 cores para essa base É um número aí de certa forma animador As cores dessa base foram divididas em três categorias Nude, beige e chocolate Apenas quatro dos tons lançados são pra pessoas negras Ai, dona Ruby Rose O lançamento dessa base já demorou E não importaria se tivesse demorado um pouco mais e tivesse feito a coisa certa Que seria lançar pelo menos os tons meio a meio A marca vai estar lançando mais tons aí de base Não sei quando, porque já faz um bom tempo que eles disseram isso e nada ainda No momento que uma marca vai lá e lança produtos só pra pessoas de uma certa cor E diz pras outras pessoas Peraí Depois a gente faz o produto pra vocês Claramente a mensagem que tá chegando nessas pessoas É de que aquilo não é pra elas E eu sinceramente acho que quem não viu o problema nisso Não tá exercitando o suficiente a sua empatia E é isso que eu tenho a dizer sobre os tons dessa base E já vão saindo de um tópico polêmico pra ir pra outro Espinhas Na época que a primeira base deles tava aí surgindo Eu mostrei ela aqui no canal Eu fiz sim um vídeo usando ela E nunca voltei aqui pra falar pra vocês que eu tive um problema com espinhas Por conta dessa base Na época eu não tinha esse costume de dermatologistas Nem de cuidar muito bem da minha pele Então eu culpei várias outras coisas menos a base E acabei usando dois tubos dela Até descobri que alguma coisa na fórmula dela não tava fazendo muito bem pra minha pele Foi aí que eu parei de usar aquela base Foi a única coisa na época que eu tirei da minha rotina de uso Eu comecei a usar outra base no meu dia a dia Daí sim, com uma rotina de cuidados direitinha Com uma limpeza adequada Minha pele não demorou muito e já voltou ao normal Eu sei que algumas pessoas tiveram problemas bem mais agressivos com aquela base O meu foi um probleminha Então eu já fiquei atenta pra ver se essa base ia me causar alguma coisa E a resposta é não Já vou avisando que eu não sou nada dessa área de cosméticos Então eu não me sinto muito à vontade pra falar sobre formulação de produtos Vocês entendem, né? A única coisa que eu posso dizer e posso afirmar é que essa base ela não me deu espinhas Eu tô usando ela pra faz umas duas semanas aí pra testar e falar mais sobre ela pra vocês A minha pele tá sim com espinhas Mas é porque a minha alimentação tá toda cagada E a minha pele já tava assim antes de eu começar a usar essa base Inclusive ela tava pior Agora ela tá um pouco melhor Porque eu, né, parei de tomar Coca-Cola todos os dias Fazem três dias que eu tô sem tomar Coca-Cola todos os dias E vamos finalmente pra aplicação dessa base A cor que eu peguei é a Nude 1 Eu tava entre ela e a Nude 2 Porque na loja que eu fui todas as cores elas estavam bem parecidas E eu acabei escolhendo a Nude 1 Porque normalmente eu sou o tom mais claro das bases E essa Nude 1 ela é realmente muito branca Porém quando eu cheguei em casa e olhei as marquinhas que eu tinha feito com todas as cores que eu testei lá A Nude 2 já tinha ficado muito escura Até porque todas as cores deram uma boa oxidada Então a Nude 2 também não daria E eu acho muito mais fácil corrigir uma base que tá muito clara Do que corrigir uma base que tá muito escura que é bem difícil Eu vou pegar um pouco dela Acho que assim dá pra todo meu rosto Na realidade acho que vai sobrar ainda um pouco O que eu tô fazendo pra usar ela é adicionar uma gotinha Mas assim, uma mini gotinha Desse produto aqui da Face Beautiful Que é o Adapting Color Esse é o tom escuro e eu vou mostrar agora pra vocês Eu coloco um ínfimo pontinho disso aqui E o tom da base já fica ótimo É esse pontinho aqui de produto que eu uso Eu nunca fiz resenha desse produto aqui Porém esse pontinho de pigmento não altera em nada, nada, nada a textura da base Então na minha concepção não vai interferir nessa resenha Base e sem a base Eu não tô usando primer, nem protetor solar, nem hidratante, nem nada Nessa resenha aqui eu queria mostrar só a base pra vocês Parece que ela tá mais clara do que deveria aí na câmera, né? Porém ela tá condizente com a cor do meu pescoço O meu pescoço ele é mais clarinho do que a cor do meu rosto Eu comecei a usar protetor solar Depois aí do que eu deveria, né? Se eu tivesse começado a cuidar da minha pele antes Isso não teria acontecido Porém, como vocês podem ver Tá da cor do meu pescoço A cobertura dela é de média pra alta E dá sim pra construir mais camadas com ela Ela não é aquele tipo de base que seca super rápido E você tem que espalhar Porque senão vai morrer Entendeu? Não é assim Dá pra espalhar de boa com o pincel Aí pega a esponja Pá, pá, pá Tudo na manha do jeito que eu gosto Ela dá uma super diferença, né gente? Pá, 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 pá Tchau, tchau. Tô aqui agora com a base aplicada em todo o rosto, eu achei ela tão sequinha quanto a primeira base deles, porém ela tem um vício mais natural na pele, acho que é devido a isso o nome dela. Mas em questão aí de ser sequinha, ela é bem, bem sequinha. Eu não indicaria pessoas com pele seca, por exemplo, a comprarem ela porque vão se sentir no deserto. Mas eu tenho a pele bem oleosa, então é uma base que eu tô gostando muito de usar no dia a dia. Ela é uma base que deixa a pele muito bonita, se eu não estivesse vendo o que é a base da Ruby Rose, eu diria que é uma base um pouco mais cara. Eu gravei pra vocês um teste de durabilidade, nesse dia do teste eu tava com um protetor solar embaixo dela, mas o protetor já tava bem sequinho no meu rosto. E eu também finalizei ela com pó. Sempre que eu tenho usado ela, eu tenho finalizado com pó porque eu acho que aumenta a durabilidade. Só ela, sozinha, sem finalizar com pó, ela não tem uma durabilidade tão boa assim. Inclusive, ela começa a acumular bem rápido nas linhas. Já quando a gente finalizar ela com pó, como vocês podem ver aí no teste de durabilidade, ela aguenta muito bem na pele até umas 6 horas. Eu não mexi, eu não toquei na minha pele durante todo o teste. Nesse teste eu queria mostrar como ela se comporta mesmo, mesmo com a interferência do pó, sem mexer e sem reaplicar nada. Teve um teste que eu não fiz ainda, mas eu vou fazer agora, que é tirar uma foto com o flash do celular pra ver aí o que acontece, se ela estoura muito ou não. Normalmente eu já pareço estourada no flash. Ela deu uma estouradinha no flash, mas foi bem, bem pouquinho. Eu acredito que uma estouradinha é quase que irrelevante, porque eu acredito que se eu tivesse com o resto da maquiagem, nem daria pra ver muito bem que ela tinha estourado. E agora vem aquele famigerado teste que eu nunca fiz aqui no canal, em que a gente vai jogar uma aguinha no rosto e ver se por acaso você toma um banho de chuva com essa base, se ela vai sair do teu rosto ou não, se ela vai ficar esquisita, enfim. Como eu não sou uma pessoa muito esperta, eu coloquei uma máscara de cílios que não é a prova d'água, então eu vou ter que cobrir aqui meus olhos e eu vou atirar água nessa parte aqui do meu rosto e a gente vê. Que susto! Música 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 Encostando o papel no rosto ela transferiu um pouco, então a minha sugestão é que se tu tomar aí um banho de chuva com ela, deixa ela secar naturalmente, não encosta nada no teu rosto. Na embalagem da base ela não promete ser à prova d'água, nem resistente à água, então já é um ponto a favor dela, porque apesar de não prometer nada disso, ela se comportou muito bem. Coloquei o resto da maquiagem aqui pra não terminar o vídeo com aquela cara de assombração que eu tava. Eu usei essa paleta Beach Bunny da Ruby Rose pra fazer o contorno do meu rosto, eu também usei essa corzinha aqui, a primeira, como iluminador, essa é uma paleta que eu uso muito. Já como blush eu usei essa paletinha aqui que é Your Perfect Mix, que tem essas três cores, eu misturei esse laranjinha com o iluminador rosadinho pra usar como blush. E as minhas sobrancelhas eu fiz com esse trio aqui da Ruby Rose, usando o próprio pincelzinho que vem aqui, que é um trio que eu uso muito pra corrigir as minhas sobrancelhas, eu acho que a cor dá super certo. Por isso que eu digo, a Ruby Rose tem tudo pra ser a rainha dos baratinhos, mais do que já é. É só ela não fazer a egípcia e escutar de fato o que os consumidores da marca estão falando. Apesar de ter feito contorno e aplicado blush, eu não finalizei a minha pele com pó, justamente pra vocês continuarem vendo aí o efeito da base. Como eu mencionei lá na hora do teste de durabilidade, eu tô usando só ela. Vai fazer mais ou menos uma hora que eu tô gravando. E ela já tá bem vincada. Como eu falei pra vocês, ela é uma base bem sequinha, mas bem seca mesmo. Inclusive, parece que eu passei pó olhando na câmera. Aquele efeito lá que a gente viu no início, que a pele fica mais viçosa, não dura por tanto tempo. Outro ponto também que eu acho importante mencionar, é com relação ao cheirinho da base. Se tu não for uma pessoa que tem muita sensibilidade a cheiros, eu acho que isso não vai fazer tanta diferença. Mas ela tem um perfuminho, que eu não vou dizer que ele é forte, ele é um perfuminho suave. Só que eu sinto esse perfuminho o tempo todo que eu tô usando a base. Ele não passa durante o dia. Eu achei importante aí mencionar, caso tu seja uma pessoa que tem sensibilidade a fragrâncias, e eu não sei se foi só comigo, mas essa fragrância dela não ficou mais suave em nenhum momento durante o uso dela. E essa então foi a minha resenha da base Natural Look da Ruby Rose. Vocês já sabem que não tem problema nenhum a gente ter opiniões diferentes. Então se tu testou essa base e pensa de uma outra forma sobre ela, tem outras opiniões, deixa aqui nos comentários. Vamos dividir aí nossas experiências. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau! Tchau!